Ah, molecote, tá piscando, tá gravando. Salve, Jorge! Molecote, começando o vídeo novo pra vocês. E seguinte, eu tô... parei aqui no posto agora pra ligar a câmera, então já vamos saindo que o maluco tá me olhando ali meio estranho, então não sei se ele vai querer comer meu cu. Enfim, Diodiones, vamos lá! Hoje o bagulho tá 13, viado. O que eu já vi de viatura, acabei de ver uns malucos da polícia subindo ali agora. E, nossa senhora, tô com medo? Claro que não, parceiro, tô tudo legalizado, tá tirando a firma, Diodio? Tá tudo legalizado, paranoia que não vai dar nada. Mas, enfim, eu queria gravar muito, velho, de noite e aqui, aonde eu estou, que é a Norte Sul, é uma avenidona que tem aqui em Campinas, velho, perto do Cambuí, ou não sei se é do que é um Cambuí também, enfim, foda-se. Que é uma avenida pra vocês verem, velho, muito movimentada, clarinha, gostosinha, entendeu? E sempre foi... Ai, caralho. E sempre foi meu sonho, velho. Deixa eu fechar o capaceta. E sempre foi meu sonho ficar andando por aqui, porque eu lembro que eu trabalhava num hotel, que, inclusive, eu arrumei pra minha mina, velho, ela tá trampando não no mesmo hotel, mas é da mesma rede, que fica ali, ó, não sei se tá dando pra ver, o Hotel Vitória. E esse é um hotel que, de lá de cima, eu vi a avenida e eu ficava, caralho, mano, que bagulho da hora. Enfim, coisa de infância, coisa de criança, né, molecote. Mas aí vim cá dar um rolezinho, ali também tem umas baladas pra cima, bagulho de playboy, tudo playboy, mano, tudo, tudo playboy. Caralho, mano, eu tô falando, tá embaçando o bagulho. Enfim, aqui é o lugar dos boys, balada de boy, tudo de boy, Dio Jones. E nós, pobre louco, tá aqui no rolezinho. Vamos curtir a brisa, vamos curtir a brisa. Lembrando que é novo pra mim gravar motovlog, tá, então eu, se eu panguar, já me perdoem aí, mas o bagulho é louco. Ai, caceta, mano, o que eu vi de polícia, juro por Deus, velho, acabou de sair uma polícia de casa agora, na hora que eu tava saindo, parou uma viatura. Aí agora eu acabei de ver mais umas três andando na pista, vi uns malucos fardados, tipo um grupo de malucos fardados andando. Então, não sei o que que tá acontecendo, não sei o que que está acontecendo. Mas, enfim, vamos primeiro, eu quero ir naquela, passar na rua da balada, molecote. Vou ficar com vergonha porque, né, lá é tudo parado e... Olha o ronco da minha moto, mano, na moral, meu pau cresce 10 centímetros em cima dessa porra. É, lá é tudo parado porque os carros passam devagarzinho. Por falar em carro, passa devagarzinho, seria da hora se eu fosse no Itatinga, que é nada mais, nada menos do que o maior puteiro da América Latina. Porém, lá bagulho é crime, viado. Se eu apareço com esse trambolho piscando, os caras comem meu cu, entendeu? Então é melhor evitar, não pode filmar. Eu lembro uma vez que eu fui cabaço pra caralho, eu fui com um primo meu, e a gente chegou lá e eu fui filmar. Mas, mano, a puta ficou tão puta. A puta ficou puta, vai vendo. E queria, mano, arregaçando, eu xingando pra caralho. Então não é uma boa ideia lá filmar. Aqui, ó, o hotel que eu trabalhava, velho. Aqui, ó, aqui tem o Esquinica, que é um restaurante chique que tem. Tem o Bellini, que é chique também, tudo chique, Jodhó. Aqui você tá no bairro Playboy de Campinas. Eu lembro que eu pegava... Mano, é verdade, eu vou fazer questão de passar aqui, foda-se. Eu saía do hotel pra pegar o ônibus pra ir embora e vim aqui, olha. Aqui que passava o busão. Eu vou parar ali, tá vendo um tiozinho parado ali, ó? Eu sentava bem numa muretinha que tinha aqui, agora... Não, essa muretinha aqui, ó. Salve. Eu sentava naquela muretinha, abria minha marmita, comia. Às vezes não dava tempo. Caralho, eu vim num lugar que agora eu não sei onde eu tô, viado. Vamos voltar aqui. Enfim, eu parava no... Às vezes o busão chegava antes. Aí eu pegava, entrava dentro do busão, continuava comendo dentro e depois ia pra academia. Aí da academia, tomava um banho lá, meu pai me pegava. E eu ia... Era onde meu pai me ajudava, que meu pai me pegava lá, porque senão não dava tempo. Ia pra academia. Aí depois da academia eu... Ou melhor, caralho, tô confundindo, mano. Eu tô concentrado aqui, não morrer, viado. Aí depois da academia eu ia pra escola, porra. Aí da escola voltava pra repetir tudo no outro dia de novo. Fala pra mim, eu achava ruim? Lógico que não, viado. Eu achava maravilhoso. Eu falo, mano, quando você faz algo que você gosta... Sempre gostei de treinar, sempre gostei de fazer dieta. O sacrifício não é tão grande, entendeu? Vamos lá, que agora eu preciso me concentrar, que eu não conheço muito bem aqui. É aqui, é. Saudade de quando o Raul tatuava ali embaixo, velho. Vou passar em... O lugar onde fica as ruas das baladas é na rua que fica o Ledes. E... O Ledes é onde eu tatuo, né? Só que agora o Raul saiu daqui de Campinas e foi lá pra São Paulo. Filho de uma puta do caralho, arrombado, buceto todo. Ai, meu pai, eu tô emocionado, moleque. Que é meu sonho, meu sonho, tá em cima da minha moto, dando rolê. Despreocupado se polícia vai parar ou não vai parar. Porque se parar, pau no cu. Você deu preferência? Brigadão, é nóis. Beijo na bunda. É... Despreocupado se polícia vai parar ou não vai parar, entendeu? Porque o bagulho é louco. Tá tudo legalizado. Não sei se vai tá cheio porque agora é cedo, velho. Geralmente a galera é da noite, né? Então, por mais que esteja de noite. Aí, ó. Ó o Fervo. O Ledes fica bem ali, ó. Atrás dessa... Vocês já viram, né, mano? O Ledes fica ali, ó. O Grannies, que é o bar. E o Ledes fica em cima. Ai, caceta, molecote. Eu quero que... Eu quero... Eu ainda não abri meu escapamento, mano. Pra roncar mais ainda. Aí, só a Playba. Só a Playba. Ai, caralho. Aí, ó. Ó o Grannies. Mano, o Grannies é um lugar foda, velho. Eu curto a vibe do Grannies. Porque sempre quando eu vinha tatuar, eu descia. E aí já dava de cara com o bar. Dia de quinta tem banda. Tem uma galera bonita, mas eu só vou passar aqui de relance, tá ligado? Porque eu sou um cara comprometido, né, Jodhom? Sou um cara comprometido. E aí, nossa senhora. Tem cada mina ali. Ele que dá vontade de chegar em casa e dar uma bica na Beatriz. Mentira, amor! Tô zo... É mentira. Ó, não leva a sério. Enfim, caralho. Os caras é lerdo pra porra, mano. Fora de balada é isso, ó. A muvuca. Ó os caras tudo olhando. É lógico, tem um trambolho na minha cara piscando. Quem não vai olhar? Inclusive, tem uma amiga da Beatriz que ela, mano, faz PV. Que é presença VIP numa baladinha que tá ali na frente, que é a Pink. Ai, se eu trombar ela aqui, ela fala... Beata, mentira, foda-se. Eu já avisei pra minha mina que eu tô aqui mesmo. Ó o tiozão. Mano, que que o tiozão tá dando rei no bagulho, velho. Nós tá de estradeira, mas foda-se. Nós vai que tá quebrando tudo aqui, ó. Aí, ó. Ali que é a Pink, mano. Hoje eu acho que tá fechado. Aí seus pleibro, caralho. Pleiba, mentira. Não pode julgar os outros. Vocês ficam julgando os outros? Que feio, mano. Vamos descer aqui. Não pode descer aqui. Toca pro barco. Ó, sempre quis fazer isso, ó. Eu faço porque a moto é minha. É meu. É meu sonho, porra. Na moral, eu tô emocionado real. Sobe, caralho. Ai, caralho. Quase que eu morri e conheceram. É nós. Olha os moleques reconhecendo. Nós é foda, caralho. Ai, mano. Glória. Os caras dando um farol. Peraí, peraí, peraí. Os caras tão dando um farol. Vamos dar um sobe. Ai, molecote. Os caras reconhecem mesmo. Sobe, quebrada. Tamo gravando, porra. Dá um sobe aí. É nós. Tá na balada aí, caralho. Tá dando uma volta, só. Porra, que da hora, velho. Vai pegar umas minas ali ou não? Não, sabe assim. Namora? Não, ainda não. Ah, não comete serro, não. Mentira, é da hora, caralho. É nós. É nós. Tô gravando um deilão pra nós. Oi? E a boa pra hoje? A boa pra hoje é só gravar, porque eu sou comprometido. Se eu descer ali, fodeu, parceiro. Tomei no zóia. Mas é nós, rapaziada. Vamos olhar pra nós, velho. Abraço. Aí, molecada sanguebão. Nem vocês podem descer aqui. Não pode, né? Não pode? Contra a mão? Ai, caralho. Tô emocionado. Tô andando contra a mão, viado. Ai, porra. Onde que desce? Desce aqui? Não desce? Porra, mano. Isso que eu tirei... Ah, desce. Isso que eu não comprei minha habilitação, hein? Imagina se eu tivesse comprado. Bota aqui, pariu, mano. Calma, oxi. Respira. Respira. Acalme-se. Vim parar na puta que pariu. Sem nem onde eu tô. Olha. Não, mano. Vamos voltar pro fervo, porra. Olha o ronco dessa onda. Eu desliguei o farol e liguei porque... Mano, tava com o farol desligado. Mano, eu vou morrer, velho. Eu vou morrer, mano. Porque eu não sirvo pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei emocionado. Vira aqui. Poda. Caralho, Jodiones. Onde nós tá, mano? Onde nós tá? Não pode descer a roupa. Pode reto? Pode reto, pelo menos. Ai, caceta. E na moral, velho. Eu tô com um capacete. Opa. O capacete fechado pra gravar. Mas o capacete é tão ruim, mano. Que ele espreme em minha cabeça de um jeito. Que puta que pariu. Eu fui viajar pra São Paulo esses dias com ele. Porra. Tive que parar no meio do caminho pra tirar o capacete. Não sei se é porque ele é pesado. Ai, caralho. Mano, tamo no Fox. Se eu não tivesse no Fox, eu ia descer no Mac agora comprar um lanchão pra nós. Mas eu tô no foco. Entendeu? Por falar nisso, tá tendo um rolê num... num bairro aqui. Na verdade, é no Extra da Abolição. Segundo o Carlão, tô pensando seriamente em colar lá agora pra dar um oi pra ele. E vamos que vamos, mano. Não sei se o áudio tá ficando ruim porque eu abri a viseira porque tá embaçando essa porra. Deixa eu ver se melhora assim. Melhorou? Caralho, mano. Eu tô pilotando, mas não sei nem o que que eu tô fazendo, na real, velho. Ai, porra. Eu falo que tudo que é novo é foda, mano. Mas enfim, essa daqui é a Norte Sul, velho. Essa é a Norte Sul. E aí, ô, hotelzão. Tamo dando volta no bagulho aí, ó. Enfim, vamos no Extra da Abolição porque eu acho que tá tendo um rolê da hora lá. E é nozes. Aí, ô, mano. Eu fazia a inspeção dos extintores nesse hotel inteiro, mano. Quando eu era do... Tá tendo essa balada... Mano, balada aí. Fiquei sabendo que é uma bosta essa balada. Cara pra caralho. E só cola negumala. Enfim... É... O que que eu ia falar? Aí, mano. Eu fecho o bagulho e vai embaçando. Apesar que andando não. Mas enfim... Eu tenho muita mania de falar, mas enfim... Vocês já perceberam isso? Caralho. Mas enfim... É... Eu fazia a inspeção nos extintores porque eu trabalhava como aprendiz. E aí, a minha função era, tipo... Eu passei por três setores. Eu comecei no saúde e segurança. E aí, por ser, tipo... Eu tenho que fazer a inspeção e a polícia ali. A polícia. Vou passar do lado da polícia e tô aqui se foda. Resumindo, eu andava o hotel inteiro pra fazer a inspeção e boa pra nós. A polícia entrou, eu vou entrar também. Eu vou entrar... Apesar que... Nossa, mano. Aí eu fazendo merda. Caralho. O S era pra lá. O que que eu quero seguir a polícia, mano? Tô louco. Aí, vou andar devagarzinho. Boa noite. Mano, lembrando que eu não tenho nada contra... Não tenho nada contra policial, tá? Muito pelo contrário. Eu acho que a gente... Tem muita gente que critica pra caralho. Mas você não sabe o que que os caras passam, entendeu? Você não tá ligado que atrás da farda tem uma vida. O que que levou o cara às vezes te tratar de tal maneira. Lembrando que a galera às vezes fala Porra, o policial chegou na maldade. Eu acho que, assim... Óbvio que existe diversos tipos de maldade. O cara chegar te batendo é uma coisa. Mas o cara chegar falando firme é outra. Você não quer que o cara chegue e fique, né... Te tratando igual a sua mãe te trata. Ele é policial, caralho. Enfim, fiz merda. Entrei errado, viado. Fui seguir a polícia, me fudi. Agora tem que dar uma puta de uma volta do caralho. Vai no extra. Mano, eu tô vendo um motoboy aí. Eu tô lembrando. Uma das coisas que eu gostaria muito de fazer na época que eu trabalhava no cinema era trabalhar como um motoboy, mano. Porque eu vi os caras andando de moto e eu falava Porra, deve ser mó da hora, né? Se ficar solto na city. Mas, graças a Deus, eu falo. Às vezes a gente espera uma coisa e vem outra, né, velho? Quem diria que hoje em dia eu ia estar conseguindo viver do que eu sempre gostei de fazer. A moto, a moto, ó. Tô sentindo que tá Pera, tô achando que vai entrar no reserva. Essa moto, mano. Ó o cara morrendo. Era pra ter entrada aqui. Puta, que moleque burro do caralho que eu sou, viado. Eu lembro que essa moto, ela, eu não sabia como era o reserva dela. Então acabou já a gasolina duas vezes comigo porque eu achei que tava, mas não tava. E agora ela deu uma falhadinha, eu achei que era, mas pelo visto não é não. Caralho, esse Ipanoi tá na rua dos Traveco, viado. Aqui na, aqui da Ban é a rua mais famosa pelo, é, por ter Traveco, tá ligado? Os Traveco ficam na esquina, assim, ó. Se você quiser o serviço, tô falando que tem polícia pra caralho, olha lá na frente. Tá parecendo São Paulo essa porra. Aí, se você quiser o serviço dos Traveco, é só você chegar nos Traveco e falar. Chupa imagem, bolas. Ó, vou parar do lado do polícia. Aí, não vai dar tempo que o semáforo abriu o semáforo. Opa, glória a Deus. Bom, glória a Deus, não sei nem o que que eu tô fazendo aqui. Caralho, o Wester era ali pra cima ou não? Jojo, na moral, tô falando sério, eu tô perdido, mano. Tô perdido real, me fudi. Ah, mas você não é campineiro? Eu sou, mãe, porra. A polícia lá na frente de novo. Mano, o que que tá acontecendo? Tem polícia pra caralho. Olha o ronco disso. Nossa, que tesão. Ai, caralho. Aonde eu tô, meu pai? Vou ser assaltado aqui, Jesus, vou morrer, vou comer meu cu com farinha. Ai, meu... Ô moço, ô moço, pelo amor de Deus, moço, mate eu não, moço. Mate eu não, moço, tinha dois homens ali, olha que medo da porra. Olha que lugar tenebroso, mano, nunca, nem sabia que aqui era Campinas. Nem sabia que aqui era Campinas. Onde que eu tô, pai? Onde que eu tô? Não pode entrar em lugar nenhum nessa porra, tô dando volta em circo. Ah, não, vamos pra frente, vamos pra frente. Olha, polícia de novo. Vira o passano, vira o passano. Nossa. Ó, vamos lá. Ai, caralho, fecha não. Se pá, eu sei onde nós tá. Ai, caralho, esse capacete tá machucando o meu globo, mano. Será que eu sei onde nós tá? Sei onde nós tá. Ah, me achei. Ai, caralho, esse fuleto. Ah, que que é que dá, bom? Ó, mais polícia ali. Nossa senhora, nunca vi tanta polícia na minha vida, viado. Lembrando que hoje é sábado, né? Então hoje é dia de fervo. A polícia, isso daqui é o que? É polícia ou é guarda municipal? É guarda municipal, mano. O que foi, guardinha? O que foi, guardinha? Ah, tá tirando a firma. Ih, nem vem acelerar, que só 150 não. Respeita a nóis. Quando eu tinha 150, eu respeitava os caras. Ah, te tomaram o cu, rapá. Ai, que vontade desse aí comer, mas eu vou comer porque eu tô no foco. Tô no foco e ninguém vai me tirar do foco. Entendeu? Tá piscando, tá gravando, então é nóis. Ai, caralho. Que rolê aleatório, mano. Eu vou, na hora que eu for ver essa porra, eu vou começar a rir sozinho, mano. Porque eu tô desesperado. Vamos lá. Vamos pro extra. Vamos pro extra. Agora eu sei onde eu tô. Caralho, não, aí deu mó volta, mano. Olha lá, vai polícia, vai polícia. Aí, ia me pegar. Que porra. Aí, pare ou não, pare ou não, não enquadrou não, não enquadrou não. Enquadrou não. Sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí tá, porra. Sei nem o que eu tô fazendo aqui. Boa noite. Enquadrou não, enquadrou não. Tá tudo legalizado, mas não enquadrou não. Quem disse que os caras enquadrou a estradeira, porra? Quem disse que os caras enquadrou a estradeira? Eu enri o caminho de novo pra variar. Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Ajuda eu sim. Bom, o seguinte, rapaziada, eu vou explicar uma coisa pra vocês, velho. Infelizmente, eu estava gravando com a GoPro e a GoPro, ela corta os vídeos. E a segunda parte desse vídeo se corrompeu. Então, resumindo bem, eu perdi essa parte toda aí que eu cheguei até o Extra da Abolição pra dar rolê. Vai dar um roleto, inclusive, com o Dani, o Dani veio aqui agora em casa, já é domingão, nós estamos indo treinar. Isso mesmo, vamos treinar. E eu falei, eu quero soltar esse vídeo no domingo, certo? Que eu prometi no sábado, mas estava chovendo na sexta noite que eu gostaria de gravar justamente, como eu disse, na Norte Sul de noitão lá e tal. Enfim, fiquei nervoso pra cacete, é foda, é difícil pilotar e ter que falar com vocês também, tá ligado? Resumindo, é isso daí, até que ficou bonzinho o vídeo, né? Quase levei em quadra aí, como vocês viram no finalzinho do vídeo. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido, realmente esse formato de vídeo. Fala aí pra mim, dá o feedback, entendeu? Eu vou trazer todo sábado, se não for sábado, vai ser domingo, um vídeo de deilão, deilão não, motoglog. Pode pá! Espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de se inscrever, deixar seu like. Um grande abraço, um grande beijo e fui, molecote.